E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aí no canal, não se esquece das nossas regrinhas, já curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal que também é muito importante pra você que quer aprender a dançar do zero, tá rolando o meu curso de dança, eu vou deixar o curso de dança aqui, o link do curso no comentário fixado, beleza? E também na descrição do vídeo. E também já segue lá no meu Instagram, lá tem um material diferente pra vocês acompanharem as aulas de perto, beleza? Deixe suas sugestões de músicas que vocês querem que a gente grave e jogue aqui no YouTube pra vocês, manda lá no meu direct do Instagram também, fechou? E vamos que vamos! A gada chega no piseiro doida pra dançar, toda suada alcoolizada ela quer causar, juninho pulando o papo é aquela multidão, a mina toda encoderada e pina o popozão, bate pra cima do juninho e ele caiu pra dentro, as pernas no meio das cortes é só no movimento, A mina anda pro cantor e vai pedindo mais, e o WB só no piseiro vai metendo gás Chama, a rocha, a cunha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go Chama, a rocha, a cunha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go Yeah All right, brasileiro A gada chega no piseiro doida pra dançar, toda suada alcoolizada ela quer causar, juninho pulando o papo é aquela multidão, a mina toda encoderada e pina o popozão, bate pra cima do juninho e ele caiu pra dentro, as pernas no meio das cortes é só no movimento, a mina olha pro cantor e vai pedindo mais, o WB só no piseiro vai metendo gás Chama, a rocha, a cunha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go Chama, chama A rocha, a cunha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go Yeah, yeah All right Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go Brr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-